Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar Disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vai pedir ao seu padrão uma caneta, um titeiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar valido e um cigarro pra espantar mosquito Vai dizer ao charuteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um esqueiro Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar Disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Telefone ao menos uma vez Para 344-333 e ordem ao seu rosário que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro e eu deixei o meu com o bicheiro Vai dizer ao seu gerente que pintura esta despesa no cabide ali em frente Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar Disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol?